A bola foi tocada pela Zaga, acabou! Acabou o Maú! E diferente do jogo contra o Botafogo, a torcida aplaudiu, testa feita, vai ou! Vou perguntar aqui antes do lance final, e aí amigo, gostou do time do Ceará? Olha, realmente eu não gostei do time do Ceará, porque o Sandro Manuel, ele acabou com o time o jogo todo e o Geninho não viu isso. Eu acredito que ele vai ver isso, ele acabou com o time, mas o Ceará vai melhorar, ele não desce. Tá legal, valeu! Vem aí, lance final aqui na Três FM! Adriano Júnior! Aí eu vi vantagem! Ceará! Criciúma! O juiz afitou, mas a bola ainda rola com o lance final! Vamos a ele, o lance final em noventa e um vírgula três, em parceria com o Rádio Artilheiro.com.br, na saída dos jogadores Rodrigo Cavalcante. O zagueiro Gilvão. O nervosismo tá atrapalhando? Não, não sei o nervosismo, ali é quem na hora que define, ali na hora de finalizar. A gente tá fazendo nossa parte, mas vai engrenar o time, tem que ter calma um pouco. Tá aí a palavra do jogador Gilvão, zagueiro Gilvão, falando que o time ainda vai engrenar. Ronieri, a equipe do Ceará conseguiu empate no final da primeira etapa, mas não conseguiu fazer o segundo gol no segundo tempo, né? Novamente, como eu tô falando, a cautela na finalização, no último toque, que é a finalização em gol. Valeu, Guilherme, um abraço, mano. Deus abençoe, Deus abençoe, viu, mano? E aí agora é trabalhar, infelizmente mais um jogo que a gente conseguiu manter a intensidade, é criar as jogadas, mas não concluímos em gol. E com isso foi um empate e é ruim pra gente. Tá aí a palavra do lateral direito, Ronieri, vamos tentar ouvir aqui a palavra do goleiro Tiago. Tiago, a gente tem que fazer os gols, né? Criamos de novo, mas se não fizemos e mais uma vez empatamos dentro de casa, é um jogo que a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Tá aí a palavra do goleiro Tiago, falando com os amigos da Rádio A3FM, vamos tentar pegar aqui a palavrinha do jogador do Criciúma, o goleiro Luiz, ele que tá saindo aqui, fez boas intervenções, fez boas participações, o goleiro Luiz. Mas suportou bem a pressão, o adversário impôs um ritmo muito forte, com três atacantes praticamente, nós seguramos bem, acho que o importante é estar somando pontos, acho que agora vai pensar na Copa do Brasil. Tá aí a palavra do goleiro Luiz, falando que o Criciúma agora pensa no jogo da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, o time Carvoeiro já volta a jogar pela competição mais democrática do Brasil. Valeu Rodrigo Cavalcante na saída dos jogadores, continua Rodrigo aí? William Correia. Foto mais importante no futebol que é o gol, a gente tem jogado bem, a gente tem encurralado todos os adversários, contra o Botafogo agora, contra o Criciúma foi assim, não podemos em nenhum momento desanimar, temos que persistir nessa batalha que a gente vai ter pela frente. Estamos numa condição difícil, num momento difícil, mas como eu falo, o grupo é forte, já mostrou nesses dois jogos que foi muito forte. Agora tem que começar a botar essa bola pra dentro, a hora que a gente botar essa bola pra dentro, uma vitória, as outras vitórias vão começar a vir uma atrás da outra. Tá aí a palavra do volante William Correia, falando que o time precisa manter a intensidade para as vitórias começarem a chegarem, a chegar para a equipe de Porangabuçu. Muito bem, acabou a décima segunda rodada pro time do Ceará, que não conquistou uma vitória tão esperada pela torcida, né? Dois jogos dentro de casa, contra Botafogo e Criciúma, e os dois jogos terminados empatados, né? O Ceará continua na zona de rebaixamento, e agora o próximo desafio alvinegro é fora de casa, enfrentando a equipe do Boa Esporte, né? Resultados dessa noite, de sexta-feira, a abertura da décima segunda rodada, tivemos um empate lá no Serra Dourada, em Goiânia, entre Atlético Goianiense e Mojimirim, um a um, Arthur marcando pro Atlético Goianiense, e Rivaldo Júnior, filho do Rivaldo, empatando pro time do Mojimirim. A vitória do Macaé de virada em cima do Paissandu, que abriu o placar com o Galberto de cabeça, no primeiro tempo, e o Marquinho, no segundo tempo, empatou os nove, e aos quarenta e sete, lá no finalzinho, o Pipico fez o gol da vitória do Macaé, equipe do Norte, do Litoral Norte, Fluminense, aí fazendo bonito na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Botafogo em campo, fora de casa, enfrentando o Bragantino, na Bia Bichedi, lá em Bragança Paulista, daqui a pouco, nove e cinquenta da noite, e a Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da décima segunda rodada. Lembrando que amanhã tem futebol na três FM, com a equipe bola na rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte, Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança, Fortaleza. Às quatro horas da tarde, com o locutor de todas as torcidas. Kleber Bezerra de Menezes. Trazendo as emoções pra você de confiança e Fortaleza, o tricolor de aço tentando mais uma vitória fora de casa, se distanciando ainda mais dos seus adversários, já que o Fortaleza é o primeiro colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o lance final. Aqui em noventa e um vírgula três, a três FM e rádio artilheiro ponto com ponto BR. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada a Zundins em todo o Brasil. Acessando o Instagram, arroba Zundins doze. Autopeças escolares, vinte anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Mura. Três, dois, nove, zero, doze e setenta e sete. Carneiro e companhia. Espetacular self-service na Gustavo Sampaio, número quinhentos e vinte e cinco, e desembargador pra share de seiscentos e setenta. Olha só, mais de quarenta opções por apenas dez e noventa e nove. A Drice, o maior lojão agropecuário do Norte, distribuidor da Integral Mix, rações performance e Equimix para equinos. Misterral, número cinquenta e três noventa, três, dois, três, cinco, sessenta, zero, zero. Tem também a Drice na Avenida José Bastos. Lá o telefone é o três, quatro, oito, dois, oitenta, zero, zero. Então amanhã tem o encerramento da décima segunda rodada com os jogos das quatro e meia da tarde, Náutico e Santa Cruz, na Arena Pernambuco, Paraná e Vitória, no Durival de Brito, em Curitiba. Tem CRB e Luverdense, no Rei Pelé, em Maceió. América Mineiro e ABC, na Arena Independência, no Horto, lá em BH, em Belo Horizonte. Tem Sampaio Correia e Boa Esporte, no Castelão, em São Luís do Maranhão. Às nove da noite, fechando a rodada, tem Bahia e Oeste, jogo que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos ao retrato do que foi o jogo. De olho na partida, Edmilson Maciel e o Laércio Medeiros, que vão passar as impressões aí, as suas impressões pra você, ouvinte da 3FM, noventa e um vírgula três, rádioartilheiro ponto com ponto BR. Edmilson Maciel, mas o empate no Ceará não foi dessa vez que o time conseguiu a sua reabilitação. É difícil, né? Tá complicado, o tempo vai passando e a coisa, ah, mas vai dar certo, mas vai dar certo, não dá. E hoje foi uma daquelas partidas em que o time até que jogou bem, mas teve um grande primeiro tempo, teve um bom início do segundo tempo, acho que até 20, 25 minutos. O Ceará dominou, amigo, mas o gol não chegou, né? Tá com aquele velho problema ofensivo, o Ceará. O Ceará continua o problema. O Fabinho muito rápido, o Rafael Costa adaptado ali no meio, depois entra o Rodrigo Silva, também não resolve o problema. E aí havia uma esperança de que, quem sabe, numa bola parada saísse um gol. Uma bola parada que saiu o gol foi pro adversário. Aí dificultou tudo, viu, Adriano? Tá certo, Edmilson Maciel, Home Center, Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Alberto Magno, número 500, Montese, 3491-1110. Digital Extra Copy, venda, alocação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu reveredor autorizado, Catum, 3493-5725. Laércio Medeiros, um a um. O resultado pra você, que acabou sendo justo, pelo que as duas equipes apresentaram? É, pelo que foi apresentado aí, foi um resultado justo. O Ceará se apresentou muito bem no primeiro tempo, realmente dominou o primeiro tempo, saiu aquele gol do Criciúma, que foi um apagão do Ceará. E no segundo tempo, o Ceará veio bem diferente aí, realmente fez algumas alterações, algumas mudanças, mas o Criciúma veio pra cima, veio pra definir o jogo, mas realmente também não conseguiu colocar a bola pra dentro das redes, mas foi superior realmente no segundo tempo, foi superior ao Ceará, e foi um, realmente um placar justo aí pras duas equipes aí, Adriano. Acerto, Laércio Medeiros, ou Edmilson, alguma evolução no Ceará, ou nada mudou contra o Botafogo, fazendo uma comparação entre Ceará e Botafogo, e agora Ceará e Criciúma, houve alguma evolução, o time estagnou, o time caiu de produção, na sua avaliação? Olha, involuiu, tá certo? Foi bem menos, jogou bem menos, que contra o Botafogo, tá certo? A dupla de sacas está aí muito bem, a não ser aquela falha, que já é um problema crônico, no Ceará, bola parada, alçada na área, sempre aparece dois, três, atacando, isso ali é tipo de marcação, o técnico, ele pega e diz, olha, você pega quem na hora, bola parada, você pega quem na hora, tal, dois ou três, estavam roncando, dormindo, lá na área, aí o adversário se aproveitou, tá certo? Agora não foi nem de perto, mas muito longe mesmo, o que jogaram contra o Botafogo, tá certo? Segundo tempo, arreou e, eu acho que, complicou, os números da renda para o empate entre Ceará e Criciúma, um a um, uma renda de duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois, dois, três, cinco, ponto, quatro, quatro, dois, a renda, público pagante, vinte e oito mil, seiscentos e um, vinte e oito, meia, zero, um, para um público presente, de vinte e nove mil, trezentos e setenta e oito, vinte e nove, três, sete e oito, público presente, na Arena Castelão, para esse empate, do Ceará e um a um, esse é o público total, Criciúma, é, os números da renda para você conferir aqui, em noventa e um vírgula três, o público que você deu aí foi o total, depósito Itaessa em Calcaia, todo sábado tem promoção para você, Estrada Vera de Caraí, próxima rotatória, três, três, quatro, dois, zero, cinco, zero, dois, digital, extra, copia e venda, alocação e manutenção de copiadoras e impressoras, o seu revendedor autorizado, Catum, três, quatro, nove, três, cinco, sete, vinte e cinco, refresco Coringa, dez deliciosos sabores, refresco Coringa, o puro sabor da fruta, pedidos, oitenta e cinco, nove, oito, oito, zero, dois, oito, 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 vinte e seis, a Mecrel inaugurou uma loja na Domingos Olímpio, meia, nove, sete, lá você encontra o novo extintor ABC, ligue, trinta, oito, cinco, cinquenta, trinta e sete, lojas amarelinhas, móveis e ambientações, agora ficou mais fácil comprar os móveis dos seus sonhos, lojas amarelinhas, tem sempre uma, pertinho de você, De Bolas Car, funilaria, pintura, polimento cristalizado, e retóxido em veículos nacionais, e importados, rua Pedro Dantas, número vinte e sete, no Dias Macedo, Laércio Medeiros, a tentativa do Geninho, de encorpar a equipe, de dar uma sequência, na mesma equipe, de repetir a mesma equipe, que empatou com o Botafogo, agora, contra o Criciúma, não veio a vitória, seria o caso, de mexer nessa equipe, para o próximo jogo, que acontece, no dia dezoito, próximo sábado, nove horas da noite, o Ceará jogando fora de casa, enfrentando, a equipe, do Boa Esporte, teremos, dois jogos, no futebol, na três FM, nesse dia, às quatro da tarde, o Fortaleza enfrenta, o Botafogo, da Paraíba, e às nove da noite, o Ceará enfrenta, o Boa Esporte, no próximo dia dezoito, passando o sábado, que vem, no próximo. É isso aí, o Adriano, tá complicado, tá difícil, a gente viu, que, pra começar aqui, nós temos aí, a torcida tá fazendo a parte dela, você vê, em dois jogos, a torcida colocou, quase setenta mil pessoas, nesses dois jogos, então, a torcida tá fazendo a parte dela, e, tá difícil, tá difícil, porque os gols, não tão saindo, os gols, tem que sair, tem que, demonstrar resultado, e não é pra ontem, não é pra agora, é urgente, não pode ser amanhã, e todo jogo, a gente tá, joga no próximo jogo, vai melhorar, e vai vencer, e no próximo vai vencer, e tá se passando, já estamos aí, mais de dez rodadas aí, do Campeonato Brasileiro, e o time ainda, não mostrou sua cara, não mostrou ainda, os resultados, que a torcida, tanto cobre, que todos estão querendo, você vai enfrentar, o Boa Esporte aí, que o Boa Esporte, tá no Z4 aí, tá no, na tabela de baixo aí, tá com onze pontos, é uma equipe, que não é forte, eu acredito, o Ceará tem um elenco superior, ao do Boa Esporte, mas tem que começar, a mostrar os resultados, aí que eu anuncio, eu acho que o, esse Bernardo, já estreia também aí, já tá liberado aí, pra esse jogo, contra o Boa Esporte, e eu acredito, que ele vá, não vá repetir, ele tem, ele tem que fazer alguma coisa aí, pra poder, realmente mostrar, a cara, mostrar, como é que vai ser, essa equipe, como é que vai ser, esse time do Ceará, que até agora, ele passou o primeiro, o segundo jogo, nós não sabemos ainda, como é que vai ficar, esse time do Ceará, é complicado aí, Adriano. Valeu, Laércio Medeiros, vamos a Rodrigo Cavalcante. Adriano. Bora, Robson de Castro! O goleiro Thiago, aqui na entrevista coletiva. Porque, eles vêm no estágio, pra ver o time ganhar, pra ver o time corresponder, e infelizmente, o time não tá correspondendo, a expectativa da torcida, e é normal, que o torcedor critique, critique o desempenho, no final do jogo. O importante, de verdade, é que durante o jogo, eles estão com a gente, e isso tá sendo, maravilhoso, porque se, se eles não jogarem, começarem a jogar contra, também durante o jogo, é complicado, porque o time tá, tá num momento difícil, mas, eu vejo uma saída, eu acho que, grande parte da torcida, a gente enxerga uma saída, pro Ceará, então, a gente tem que continuar trabalhando, que as coisas vão melhorar. O importante, Thiago, é não desistir, pode usar essa palavra, como um ideal, pra sequência da competição? Não desistir, com certeza, não pode desistir, não pode se entregar, hoje, tomamos o gol de bola parada, lá, aquela hora, e o time não, não se abateu, né, quando a gente, a gente tá num momento, que a gente tem que minimizar os erros, e o professor Genin, tinha passado uma certa, pra gente ter uma certa atenção, na bola parada, do Chris Schumann, nós vimos o vídeo antes, vimos que tinha um cara alto, que agride a bola, foi feito, cada um tinha que marcar o seu, e tomamos um gol, que não era pra ter tomado, mais importante, foi que, a gente conseguiu ir pro vestiário, no primeiro tempo, com o gol de falta do Ricardinho, que nos deu um, um alento, pra tentar o, o gol do segundo tempo, recebeu, por... Em algum momento, travou essa lesão, como é que tá hoje, Thiago? Eu tô com muita dor, eu tô com um negócio aqui, eu tô com um negócio aqui nas costas, que tá complicado, na terça-feira, após o jogo do Botafogo, eu já comecei o tratamento, porque foi no final do jogo, no drible que eu tomei, que deu um mau jeito, né, e tratei na quarta, que é quinta-feira, quando saí de casa, eu saí achando que eu não fosse jogar, porque eu não consegui pôr minha meia no pé, quem pôs foi minha esposa, eu não consegui agachar pra pôr a meia, e daí hoje, tô cheio de remédio, então hoje eu tô bem, amanhã aqui deve, deve ficar bem complicado, mas, eu tenho que agradecer, obrigado até por você ter tocado nesse assunto, pra agradecer o departamento médico do clube, que o trabalho que eles fizeram comigo foi fantástico, de manhã, tarde e noite, agradecer a eles. No jogo em si, não atrapalhou, ou atrapalhou o seu trabalho? Não, não me limitou, o importante era isso, de manhã fizemos o teste lá no clube, eu falei pro Marquinhos, que é o preparador de goleiro, e pro doutor Henrique que tava lá, e pro Wellington fisioterapeuta, eu falei assim, se não me imitar, eu vou pro jogo, entendeu? Se é dor, eu convivo com dor, então pra mim é tranquilo, daí não limitou, foi tranquilo, deu pra trabalhar bem, pra ajudar o Ceará. A colocação do companheiro há pouco, em relação ao gol que tomou, você é um cara muito calmo, muito tranquilo, mas você se mostrou chateado, é que chateia tomar um gol, de novo de bola parada, uma coisa tão treinada durante a semana? É, até filmei o ríspido aqui, desculpa, é que incomoda, incomoda, porque a gente tem treinado, tem falado, e não pode tomar igual assim, infelizmente, a gente pode até tomar, entendeu? Pode tomar, o cara bater a bola bem, o cara subir, trombar e acertar, mas o cara não pode cabecear sozinho, como foi hoje, entendeu? Mas tem que aprender, tem que aprender com esses erros, e começar a marcar um pouco, sei lá, mais firme, que daí a gente é capaz de tomar esse tipo de gol. Futebol não é uma coisa exata, né? Seis pontos em casa, se pensava, pelo menos três, o Ceará ganhará, mas enfrentar ao líder, então ganhará pelo menos três, não aconteceu. Como não é assim, essa exata, buscar esses pontos fora de casa? Tem que ser, tem que ser, tem que ser fora de casa, alguém vai ter que pagar o pato, porque dois jogos em casa, o time, na minha opinião, jogou bem, não foi tão bem quanto foi contra o Botafogo, mas jogamos bem, merecíamos a vitória, em volume de jogo, mas não conseguimos. Agora, o próximo jogo, tem que conseguir uma vitória, porque a gente precisa tirar, esse momento de muitos jogos sem vitória, para voltar a ter mais confiança, mas a confiança está voltando, mas com a vitória, lógico que melhora muito mais. Obrigado, o goleiro Thiago, falando sobre a situação do jogo, ele ressalta a questão de ter jogado com muitas dores, mas até parabenizou o departamento médico da equipe do Ceará, a gente vai tentar aqui chegar na palavrinha do técnico Petkovic. Estamos tocando muito mais gol, agora não, nós tivemos tanto posse, tivemos muito pouco posse, de boa saímos na frente, com excelente cruzamento e cabeçada do Anderson, azar de a gente levar gol, de falta, uma cobrança muito bonita, parabéns ao Icardinho, que fez o gol, infelizmente podia fazer contra o outro, não contra mim, mas tudo bem. Em segundo tempo, fizemos algumas alterações, alguns caíram, cumpriram a tarefa, Rafa cumpriu o quanto podia, numa posição que não é dele, ele exaguiu, cumpriu aí para a gente poder descansar o Berylton, como ele tinha abafado e cansado, tinha que acionar o Berylton mais cedo, e o Luka estava cumprindo a tarefa, mas desgastado muito, e tínhamos que preservar o Luka para o próximo jogo, jogou 90 minutos no último jogo, tinha que entrar com o Jefferson, que com muita vontade, que quase fez o gol, foi muito bom, faltou mais uma alteração para fazer, mas não tinha, só tinha três. O Petkovic, a gente acompanhou a sua carreira, e uma das suas especialidades era a cobrança de falta, hoje o Ricardinho fez uma falta, com cedo de qualidade do Petkovic? Sim, muito bonito, infelizmente tem que admitir, não é um momento bom, mas... Está aí a palavra do Petkovic, falando sobre a cobrança de falta do Ricardinho, ele que era especialista na cobrança, como um amigo perguntou, e aí ele aprovando, ressaltando que pena que foi contra ele, mas ressalta a qualidade da cobrança do Ricardinho, que marcou o gol de empate, no finzinho da primeira etapa. Valeu Rodrigo, daqui a pouco você volta aí, com mais entrevista, nas coletivas de imprensa, dos clubes, depois desse empate, entre Ceará e Criciúma, um a um, na Arena Castelão, no lance final aqui, em 91,3, a 3FM, a Rádio Oficial do Forró, mandando muito bem no esporte, e no futebol, ao lado da equipe, bola na rede, radioartilheiro.com.br, tratamento odontológico completo, é com a Odonto Pratice, ligue 3264-0000, e pratique mais sorrisos. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica, Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 3484-6533, primos motopeças, tem mais de sete mil itens, em peças para motos, e pneus no atacado, rua 24 de maio, 1222, Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito, 3298-1933, flocão de milho, tem que ser coringa, qualidade, preço e tradição, vitalidade é cuscuz, coringa, pedidos, 85-98802-8826, shopping da construção, material de construção, hidráulica, luminárias e tintas, Avenida Silas Bunguba, 2751, próximo ao S, 3111-2700, é o telefone, para você, prestações do carro atrasadas, não perca o seu patrimônio, revisionais bancárias, procure o doutor Ronaldo Pipe, 3055-7855, Edmilson Maciel, o goleiro do Ceará, falou aí que jogou, sentindo muitas dores, mas, ele foi importante no jogo, não foi Edmilson? Apesar das dores, Olha Adriano, ele estava até elogiando o departamento físico, o departamento médico de Ceará, porque colocou em condições, mas ele sabia que podia jogar, sabia que podia jogar, ele foi para o jogo, porque, se faz uma autoavaliação, a dorzinha no dente não atrapalha, se jogar com a mão e com o pé não, a cabeça não tem nada a ver, então, teve os probleminhas dele lá, resolveu que ia para o jogo, conversou com o médico, dá um anador, um comprimido qualquer, um analgésico, e vai para o jogo, foi importante, foram jogadores importantes no esquema do Ceará, viu? O que eu falo é que o Luiz Carlos está fora e não vivia uma grande fase, me parece que o dono da camisa titular do Ceará hoje, apesar dos pesares do time, não vem conseguindo os resultados, mas me parece que é ele, não é Edmilson? você falou do Esclare, não, 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 eu estava falando do goleiro, do Thiago, sim, 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 está certo, porque se eu ver alguma coisa de, é porque eu estava atendendo uma ligação do amigo meu, de longas datas, deve estar chateado, está certo, olha, o, o, amigo, o Thiago, ele tem, ele não tem falhado, está certo, o problema do Luiz Carlos, é que o Luiz Carlos começou a falhar, mas quase todo jogo era uma falha, o Luiz Carlos está, o Luiz Carlos está numa fase de, a saída de bola dele, perdão, a saída do gol dele, tem sido desastrosa, o Ceará perdeu jogos, dois ou três jogos, por falta dessa agilidade, na hora de sair, sem tempo de bola, tal, então, eu acho que o Thiago está correspondendo plenamente, pelo menos não falha, é ruim você, ter um goleiro que, você não pode confiar, a zaga, sofre com aquilo, está certo, quem está falando é a zaga, o Thiago não falhou não, eu acho que ele, está muito bem ali como titular, viu, Adriano? Está certo, Edmilson Marcel, o Laércio Medeiros, as opções de banco do time do Ceará, para o jogo de hoje, utilizadas pelo Geninho, foram assim, um tanto, surreais, será que aconteceu, para ele colocar de repente, o Rodrigo Silva, no meu campo, um jogador que, é atacante diária, será que aconteceu alguma coisa, com alguém, para ele poder, fazer essas alterações, a gente vai ouvir, daqui a pouco, sobre essas mudanças, mas, será que aconteceu, para ele, mexer no time, dessa forma, o Edmilson falou, até que o time, caiu de produção, com as mudanças, do treinador, principalmente essa, do Rodrigo. Bom, não temos o Laércio Medeiros, daqui a pouco, ele, vai falar, a respeito dessas mudanças, do técnico, Geninho, daqui a pouco, a gente retorna o contato, pois não, Laércio? Oi Adriano, Oi Adriano, estou escutando aqui agora, como eu estava lhe dizendo aqui, Adriano, realmente, eu não sei o que, tem que escutar o Geninho, para saber o que ele queria fazer, realmente, foi uma mudança, meia, que a gente, não entendeu também, tirar o Escri, colocar o Rodrigo Silva, e matou o meio de campo do Ceará, totalmente ali, eu não sei realmente, o que ele queria fazer, eu estava calculando, que fosse entrar o menino, o outro atacante ali, no lugar do Rodrigo Silva, que a relação está aqui com o Marcel, mas realmente foi desastroso, eu não entendi o que ele quis fazer, eu não entendi o que ele quis fazer, eu pensava que ia entrar, ia entrar o Roger Gaúcho, que ia entrar no lugar do Escri, mas ele colocou ali o Rodrigo, e matou realmente o time, nós, o Ceará no segundo tempo, com essas mudanças, principalmente, depois dos 20 minutos aí, onde teve as mudanças, principalmente essa do Rodrigo Silva, nós tivemos outro Ceará em campo, que eu não sei, o que ele queria fazer, também eu não sei, quem é o assistente dele aí, que está ali ajudando, indicando, mostrando, eu não sei quem é o assistente dele, até o, pode ver depois, é para a gente aí, o Rodrigo aí, quem é, mas foi desastrosa, realmente, essas mudanças aí, que o Ceará fez no segundo tempo, Adriano. Eu até entendo, que ele tem um assistente, mas todo treinador, ele tem que ser conhecedor, tem que ter o conhecimento, dos jogadores, né, ele, apesar de estar fora, sem treinar, sem treinar nenhum clube, desde a época que saiu do Havaí, mas o Rodrigo Silva, é um jogador que já, rodou muito na Série B, e dá para perceber, que a característica dele, é essa, de atacante de área, e não precisa nem, de auxiliar não, o Rodrigo, já jogou no ABC, de Natal, jogou no América Mineiro, e deu para perceber, que a posição dele, não é essa, né, acho que nem assistente, um treinador que está ligado, não estou falando que o Janinho não está, mas, como ele é experiente, é claro que ele está ligado, que tem assistido os jogos da Série A, da Série B, estava em disponibilidade no mercado, mas aí, é uma coisa que eu acredito, que tem a partir dele, não, de auxiliar, porque o Rodrigo Silva, é um jogador, que até chamavam ele de, Rodrigo, quando jogava no ABC, é um jogador de marcar gols, de ficar na área ali, esperando, a, que os jogadores façam as jogadas, para ele poder, arrematar no gol, né, mas foi esquisito, daqui a pouco a gente vai ouvir, as explicações, do técnico Geninho, eh, a respeito desse empate do Ceará, e das alterações também, na sua coletiva de imprensa, Jota Rômulo, dez jogos, e o Ceará, que o Ceará não consegue uma vitória, a coisa está ficando feia, não é, Jotinha? Ah, está ficando complicada, né, o time tem que vencer, dez partidas sem conseguir vencer, fica complicada a situação do Alvinegro, embora que, eu concordo com o Edmilson, concordo com o Naécio, você até perguntava, o Ceará jogou bem, contra a equipe do Botafogo, não manteve, a mesma partida, a mesma jornada, que teve contra o Botafogo, não evoluiu, involuiu, mas de qualquer forma, em relação aos jogos anteriores, antes da chegada do Geninho, o time está numa crescente, caiu um pouquinho de produção, em relação ao jogo do Botafogo, mas o problema do Ceará, é, esse tal do fator psicológico também, os jogadores querem resolver, e, isso está afobando, não estão conseguindo resolver, teve primeiro tempo, Fabinho caiu ali sobre a bola, quando poderia ter arrebessado, arremetado, chutado para o gol, o Wesley, baixou a cabeça, parece que fecha o olho, né, naquela bola, que nem chutou, nem cruzou, e o próprio Fabinho chegou atrasado, quer dizer, está faltando um pouquinho mais de paciência, né, para que esse time, acerte, o gol, para fazer a vitória, não adianta só jogar bem, empatar, sobretudo, dentro de casa, porque, vão fazer falta, o Ceará disputou, esses últimos seis pontos, e consegue ganhar só dois pontos, dentro de casa, teria que ter vencido hoje, de qualquer forma, né, para poder pontuar, e, e, tentar sair dessa situação, o quanto mais rápido possível, o meu medo, Adriano, é que, o tempo passa, né, e o tempo não para mesmo, passa, e esse time não engrene, né, a, a minha concepção, é o seguinte, eu, eu já dizia aquilo também, estou até me alongando um pouquinho, mas, deixa eu só concluir aqui, eu, eu, achava o seguinte, ainda continuo achando, o problema do Ceará, não era só treinador, resolveu um dos problemas, treinador, o Geninho chegou, é bom treinador, mas, tem que ter peças, tem que ter jogadores, a altura, para vestirem a camisa do Ceará, porque, alguns jogadores do Ceará, não estão, não sei se não, não estão querendo, ou é a bola que está faltando mesmo, a fase que está difícil, tem que contratar, diretor Neuvinegra, tem que abrir mão, tem que abrir o cofre, tem que tirar reserva, ou se não tiver, procurar qualquer tipo de investimento, e trazer bons jogadores, jogadores que cheguem aqui, e cheguem para ser titular, não adianta para somar, porque, não precisamos de matemáticos não, chega o Bernal aí, possa ser que seja uma esperança, do Bernal, tentar resolver aí, o problema de gols do Ceará, que é o maior problema, que o Ceará tem no momento, o Geninho conseguiu acertar, e não teve tempo, de acertar tudo ainda, mas já acertou, o time não perdeu, duas partidas, mas tem que ganhar, porque, só empatar, e sobretudo, dentro de casa, complica a situação, Adriano. Valeu, Jota Rômulo, Série B do Campeonato Brasileiro, tem bola rolando, para o último jogo, da noite dessa sexta-feira, no estádio Nabi Abixedi, Bragantino e Botafogo, estão jogando aí, pela décima segunda rodada, no primeiro tempo, zero a zero, lá no Nabizão, e aqui é o lance final, com a equipe Bola na Rede, em nome de Zundins, o jeans que veste bem, seja uma revendedora, autorizada Zundins, em todo o Brasil, acessando o Instagram, arroba Zundins 12, Autopeças Colares, 20 anos de seriedade, no comércio de peças automotivas, com grande promoção, de baterias Moura, 3290-1277, Carneiro e Companhia, espetacular self-service, na Gustavo Sampaio, número 525, e desembargador, praxedes, 670, mais de 40 opções, por apenas 10 e 99, Adrice, o maior lojão, agropecuário do Norte e Nordeste, distribuidor da Integral Mix, rações, performance, e equimix, para equinos, Misterral, número 5390, 3235-600, tem também Adrice, na Avenida José Bastos, lá o telefone, é o 3482-800, Home Center, Lojas Alves, grande variedade de materiais, para construção, Alberto Magno, número 500-3491-1110, Rodrigo Cavalcante, nada do Geninho ainda por aí? Nada, Adriano, nada do Geninho ainda, a gente está aguardando aqui, o técnico Alves Negro, para explicar essas situações, da equipe do Ceará, dentro do jogo, principalmente a modificação, que foi tão contestada, tanto pelos torcedores, como por todos que acompanharam, e fizeram análise da partida, e estamos no aguardo, do técnico Geninho. Valeu, Rodrigo Cavalcante, o próximo confronto, do Ceará Edmilson, é fora de casa, já falei, contra a equipe, do Boa Esporte, o Boa Esporte, que visita amanhã, o Sampaio Correia, lá no Castelão, em São Luís, às quatro e meia da tarde, o time do Boa, que é o primeiro, da zona de rebaixamento, com a abertura, dessa décima segunda rodada, tem onze pontos ganhos, é o décimo sétimo colocado, e é o próximo adversário, do Ceará fora de casa, a sequência do Ceará é essa, dia dezoito, sábado, o time do Boa Esporte, fora de casa, lá em Varginha, no Estádio do Melão, e no dia vinte e seis, também um sábado, também no mesmo horário, nove horas da noite, o Ceará recebe a visita, do Mojimirim. Adriano, eu queria, antes de qualquer coisa, fazer uma alusão, a um comentário, que eu fiz aqui rapidinho, que eu perguntei ao Rodrigo, quem é o auxiliar técnico, ele disse que é o Batataz, não é? E eu, pelo seguinte, o Zeninho está chegando, ele não conhece os jogadores ainda, nem os titulares, imagina aqueles que vão no banco, eu imagino que numa hora dessas, quando ele sentiu que, o extra não está mais cumprindo, o que deveria cumprir, deve ter sido isso, para tirar, está certo? Ele se dirige ao auxiliar técnico, o que é que eu faço, quem é que tem de competência aí? E eu olhei e vi o Roger Gaúcho, acolá, não é a função, do, que o menino estava fazendo, está certo? Não é a função, que o S que ele estava fazendo, mas tem muito mais a ver, o Roger Gaúcho, do que o Rodrigo Silva, está certo? Por isso que eu, eu achei que, o Zeninho estava tão longe, talvez ele não esteja, bem por dentro, o jogador que era reserva do ABC, dificilmente ele iria saber quem era, está certo? O ABC foi titular, no América, que ele era reserva. Perdão, no América, não é? Está certo. Então, ele não deveria conhecer o jogador, para colocar com aquela função, porque ele não foi para a área, ele ficou aqui, voltando um pouquinho, como se fosse um, aquela função que seria, do Marcos Aureli, está certo? Então, ali foi o grande desastre do Ceará, e para acabar de, esculhambar o negócio, aí tirou mais o Ricardinho, e acabou de morrer. Teve uma hora que eu olhei aqui, para o nosso comentarista, e disse para ele, rapaz, o Ceará vai tomar um gol, porque, desestruturou, o Ceará depois de 20 minutos, quando saiu o West, que teve uma caída, teve uma queda forte, e depois, quando saiu, o, 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 vou ver aqui o tempo, que eu anoto aqui, né, 38 minutos, aí acabou de esculhambar. Edmilson? Então, por isso, pois não. O Ricardinho chegando aqui, para as coletivas. O Ricardinho, na sua concepção, este empate do Ceará, mais um empate. É um resultado que ninguém queria, né, acho que é o grande, grande desafio da gente, é, é sempre estar no limite, jogando bem, procurando a vitória, né, e, transformar, como eu falei, na saída, um bom rendimento em resultado, e, não aconteceu, né, nessas duas partidas dentro de casa, dominamos, criamos, e, não fomos, é, na hora de fazer, de matar o jogo, não tivemos uma calma, uma fresa, né, para a gente vencer, mas, é continuar batalhando, continuar lutando, porque a gente está buscando sair dessa situação, né, estamos, é, nos entregando ao máximo, para a gente sair dessa situação, não é fácil, mas, é, depende, depende da gente, depende, temos aí, dois adversários diretos, aí, na, um fora de casa, que é o Boa, e depois, se eu não me engano, em casa, contra o Mogi Mirim, e, a gente tem que procurar somar os pontos, né, se tem um lado bom disso, né, nas duas partidas, foi que a gente não perdeu, né, tivemos, tivemos dois pontos, e pela situação que a gente está, o problema é a sequência de jogos, já sem vencer, e isso, num campeonato de pontos corridos, é muito tempo, né, Ricardo, em relação ao primeiro tempo, o Ceará teve um ímpeto ofensivo muito bom, conseguiu o empate na reta final, mas no segundo tempo, não conseguiu o segundo gol, o que é que leva o Ceará a não conseguir esse segundo gol, faltou tranquilidade? É, foi como eu falei, né, acho que uma chance mais clara, a gente teve, né, e, ninguém erra, porque que é, né, todo mundo, você tenta, fazer o gol, e, e define, decide a jogada melhor que acha, né, mas, foi como eu falei, lógico que, né, que a gente tem que ter um pouco mais de calma, na hora de finalizar, saber tirar um pouco mais, às vezes, do goleiro, mas, eu acho que, não está havendo, é, em nenhum momento, né, o desinteresse de, de buscar a situação, de buscar o jogo, de vitórias, estamos batalhando para isso, né, bem visto o rendimento que a gente teve, nessas duas partidas, porém, não estamos conseguindo resultado, né, temos que trabalhar no limite, para que, não tomar gol, primeira situação de jogo, e, e procurar produzir mais, para a gente vencer, fazer os gols, né, que criarmos, às vezes, vai aparecer uma situação no jogo, e a gente tem que matar, e, ganhar de um a zero, então, é, mas, eu acho que, é, é, é uma situação, complicada, que a gente está, mas, temos ainda, é, condições, e, estamos buscando sair da situação, então, temos que, estar de cabeça levantada, cabeça em pé, para que, a gente continue nessa luta aí, em busca dessa, de sair desse Z4, Ô, Ricardo, questão de cobrança de falta, você já vinha buscando há um bom tempo, né, vinha, quase dava certo, quase dava, hoje acabou dando certo, qual é o tipo de cobrança, para trazer, aí, particularmente, uma confiança a mais para o atleta? Isso é bom, né, fazer gol, e, numa característica, né, que eu, que eu tenho, e isso dá uma confiança, né, para o jogador, na partida, então, tem que ser uma situação também, que eu tenho que me cobrar, em relação a isso, de quando aparecer, às vezes, hoje, se a gente não toma o gol, poderia ter dado a vitória para a gente, né, e, então, é, né, nessa batida aí, que a gente tem que se cobrar, para fazer sempre o melhor, fazer um algo mais, às vezes, pode ter uma no jogo, e a gente tem que concluí-la bem, né, e eu procurei concentrar, procurei acertar somente o gol, e, graças a Deus, o Luiz não conseguiu chegar, então, é, continuar trabalhando, para que a gente possa estar evoluindo também. Ricardo, Ricardo, como é que é, estar focado demais na Série B, para sair dessa situação, e, no meio do caminho, ter um jogo de Copa do Brasil, com competição totalmente diferente, contra um rival que não está disputando esse campeonato, a segunda divisão, como é que, pensam a respeito desse jogo? Na verdade, a gente vai começar, né, a pensar a partir de segunda-feira, né, em relação à Copa do Brasil, e, a gente sabia já, né, que íamos enfrentar eles, depois de um longo tempo, né, sem, sem o campeonato, e no momento onde a gente está totalmente focado no brasileiro, né, então, temos que, é, virar, achar a vizinha, como fala, né, e, possamos encontrar o caminho da vitória, né, e trazer essa confiança para o outro campeonato, que é o brasileiro, então, temos, dessa situação, a gente tem sempre que procurar pensar positivo e ver o lado bom. dificuldade em marcar gol e dificuldade também no setor defensivo, mais uma vez, falha lá atrás e um gol, Ceará sai atrás. Acaba que dificulta, né, para a gente, uma situação onde a gente precisando da vitória e ter que sair atrás do placar, né, isso, você acaba tendo que correr mais, o desgaste é maior, e, mas a gente, é um erro, o erro de um, errei o erro de todos, né, quando vence, vence todo mundo, o importante foi que a gente buscou o empate no, ainda no primeiro tempo, e tivemos todo o segundo tempo para conseguir a vitória, e não conseguimos. Aí o, o grande, o Petkovic elogiou a sua cobrança de falta, também é uma inspiração, você teve inspiração no Petkovic, um grande cobrador de falta? Acompanhei muito, né, o Pet, nas cobranças de falta, né, era um, um grande, um grande batedor de falta, e a gente sempre, né, se espelha, né, nesses grandes batedores, procura ver como é que ele bate na bola, né, então você sempre, onde você tem uma característica de, de bater na bola, você sempre procura, pegar um pouquinho, né, então, ele foi um exímio batedor, e, com certeza, foi uma inspiração sempre para mim, né, quando eu assistia a ele, jogar, ia treinar, então, foi um, um dos grandes batedores aqui, né, no, de falta, que passou pelo futebol brasileiro, está aí a palavra do Ricardinho, novamente, que vai chegando o Geninho aqui também, para as coletivas, aqui na Arena Castanão, neste jogo de hoje, o Angelo aí do jogo, o Geninho, na sua ótica, como o suporte, como esteve em campo, seu time, eu acho que nós não fizemos um jogo, no ritmo, e com aquele volume, que nós fizemos contra o Botafogo, acho que o primeiro tempo, até que foi, foi melhor, um time mais rápido, um time movimentando melhor, eu acho que, tivemos uma ou outra chance, construída de uma maneira, um pouco mais racional, tomamos um gol de bola parada, quando o adversário, não tinha ido nenhuma vez, no meu gol, uma falta lateral, o adversário fez um gol, aí ficou mais cômodo para ele, se defender e sair no contra-ataque, mas acho que, fizemos um primeiro tempo razoável, achamos o gol de empate, no final, no segundo tempo, começou o mesmo ritmo, mas, o time, depois dos, talvez dos 25 minutos, do primeiro tempo, começou realmente, a sentir muito desgaste, do jogo passado, e aí, teve uma queda física, já não era aquele time, que tinha o mesmo volume, aí foi dando um pouco mais de chance, para que o Criciúma, se achasse melhor, dentro do jogo, mais uma vez, tivemos uma ou duas chances reais, para fazer o gol, não fizemos, o goleiro da equipe adversária, fez uma ou duas defesas, muito boas, mas, acho que, infelizmente, nós não fizemos um jogo, ao nível do jogo passado, por isso, talvez, não conseguimos a vitória. Você fala, de repente, o Ricardinho não aguentou a partida toda, pediu para sair, foi uma opção, como é que está a situação do Ricardinho? Não, ele cansou, literalmente cansou, como outros cansaram, Rafael, depois cansou, outros jogadores, perderam muito, estavam tentando correr, mas já não corriam com a velocidade, com o ímpico, que vinham fazendo no primeiro tempo. Então, realmente, o grupo todo, teve um decréscimo físico, uns dois ou três, mais do que os outros, talvez pela função, o Ricardinho faz uma função de meio, de vai e volta, ficou praticamente esses dias todos, tratando de uma pancada no pé, e hoje, hoje acabou sentindo, ele saiu realmente, porque estava cansado, a maioria dos jogadores, estavam bem abaixo daquilo, que poderiam produzir normalmente. Técnico Genil, Genil, e para quarta-feira, é cedo para falar disso, se vai poupar algum jogador, como é que é? Não, é cedo para falar, nós devemos sentar com a diretoria, ver o que é melhor para o Ceará, qual é a prioridade do Ceará, acho que o Ceará tem que ter prioridade, a nossa situação, dentro do campeonato da Série B, não é boa, não é boa, ficou provado hoje, que uma sequência de jogos, vai te trazer um desgaste muito grande, então você tem que sentar com a diretoria, ver qual é a opção que nós teremos, conversar com alguns desses jogadores, que fizeram esses dois jogos seguidos, qual é o seu estado físico, ver com o pessoal da fisiologia, o índice de cansaço, para que nós possamos administrar o jogo da Copa do Brasil, acho que nós temos que traçar prioridade. em relação ao momento que o Ceará vive, mudar o chip, como se diz, mudar a competição, ir para uma situação de Copa do Nordeste, você acha que isso de repente é benéfico, chega a ser maléfico, ou indifere de novo? Não, eu acho que o nosso foco é a Série B, eu acho que você não tem que ter, na minha opinião, você não tem que ter um outro foco agora, até que você saia dessa situação, que nós nos encontramos, então não tem essa de trocar chip, ou não trocar chip, é outro jogo, com outro adversário, a torcida que vem aqui, vai querer ver o time vencer, independente da situação, mas você tem que ver, o que esse jogo pode te trazer, de benefício ou de prejuízo, em relação a tua caminhada, dentro da principal competição, que o Ceará está disputando, é isso que nós temos que ter, muita calma para poder analisar. O Bernardo já está aqui em Fortaleza, você já teve o primeiro contato com ele, e já tem uma previsão, de quanto que ele pode tirar, com a camisa do Ceará? Já conversei bastante com o Bernardo, tivemos um papo longo, vai depender muito da papelada, a parte física dele, não preocupa muito não, ele é um jogador que, está praticamente um mês sem jogar, mas vinha treinando, nas suas avaliações, que foram feitas hoje, praticamente dentro do peso, dentro do percentual, fez um treinamento hoje, dentro de um ritmo muito bom, eu acho que vai depender mais, da sua liberação, em termos de papelada, se tudo correr bem, de repente ele pode jogar, até contra o Boa, mesmo porque ele não pode jogar, a Copa do Brasil, porque já atuou, pelo Vasco. Ojeirinho, claro que os jogadores, ficam chateados, você também, depois de um empate em casa, quando o time teve volume, de jogo no primeiro tempo, você, deu para observar, já no vestiário, uma mudança de clima, já, os jogadores já pensando, no próximo jogo, ou ainda é muito cedo, para falar disso, sei lá, será com ainda, com confiança, para reverter essa situação? Não, estava todo ano, depois do... tentaram, concordo com você, o primeiro tempo, foi um ritmo muito bom, o segundo tempo, foi um jogo um pouco mais igual, podemos falar assim, mas o primeiro tempo, ele foi nitidamente favorável, à equipe do Ceará, e você não consegue o resultado, e é claro que abate, abate o grupo, mas, depois conversamos com eles, eles têm que entender, que a solução está com a gente, não adianta você ficar procurando solução, fora do nosso trabalho, fora do grupo, e que você não pode ficar se abatendo, vamos continuar trabalhando, e eu disse para ele, do malho, é o menor, se você for ver, somamos um ponto, pior seria, de repente, no final do jogo, você tomar um contra-ataque, perder mais um jogo, vamos, vamos buscando, porque, uma hora, essa situação muda, uma hora, você começa a ganhar, e aí, as coisas, as coisas vão embora, eu digo para eles, que, não tem chuva, que uma hora não passa, não fica chovendo o ano inteiro, uma hora, passa, o sol vem, e o nosso sol vai ver, se Deus quiser, vai ver, está um pouco difícil, muita nuvem, na frente dele, mas, se Deus quiser, nós vamos achar o caminho, sim, vamos continuar trabalhando, a diretoria está trabalhando, veio o Bernardo, se tiver necessidade, vai vir mais gente, e vamos tirar o Ceará, dessa situação, e os jogadores, não podem, não podem se abater, ele pode até sentir, e nada mais natural, seria ruim, se eles não sentisse, a situação, não sentisse o fato, de ter perdido, uma oportunidade de vencer, aí, aí você teria um grupo, desligado do objetivo, não é o caso, todo mundo estava muito sentido, mas, daí, o grupo se abater, se entregar, e não, não continuar, trabalhando para reagir, aí a diferença é muito grande. Grande. O técnico, nosso experiência, já jogou o momento, já passou, um momento, como esse, com suas equipes, de, a equipe jogar melhor, duas partidas seguidas, não conseguia a vitória, em nenhuma delas. Já, já, eu tive essa experiência, no próprio Evair, no ano passado, o Evair, depois de um início, mais ou menos, engatou 12, sem perder, estava nos 4, e de repente, sem mais, nem menos, passou 7, sem ganhar. 7 partidas, e partidas que jogava bem, lances de gol, bola na trave, e no final, o adversário, achava um chute, ganhava de 1 a 0, no outro, uma bola parada, e ganhava o jogo, no outro, um erro, de arbitragem, foi difícil, mas o grupo, não esclareceu, e na reta final, engatou 5 vitórias, e acabou subindo. O grupo teve forças, muita força para reagir, no momento que, muita gente achava, que não dava mais, muita gente jogou a toalha, e, muito pouca gente acreditava, que nós poderíamos, reagir, mas o grupo reagiu, né, claro que, não é fácil, você passar um momento desse, não é fácil, você administrar uma situação dessa, mas, você tem que continuar trabalhando, o grupo tem que ter força, o grupo tem que acreditar, no seu potencial, naquilo que ele pode fazer, porque você não pode se entregar, nós temos ainda, uma boa caminhada, dentro do campeonato, né, e nós temos, pontos suficientes, para que nos livre, dessa situação, nós sabemos, que a cada rodada, aquele objetivo maior, vai ficando um pouco mais longe, mas hoje, nos preocupa mais, sair do fundo da tabela, do que qualquer outra coisa, eu acho que o primeiro objetivo, do Ceará, eu acho que o objetivo nosso, do torcedor, da imprensa, de todo mundo, é ver o Ceará, longe da zona do rebaixamento, inadmissível, uma equipe, do porte, do Ceará, a condição do Ceará, a estrutura do Ceará, brigando o fundo da tabela, então, vamos trabalhar, para, para levantar, não pode jogar toalha, não, eu acho que, a soma ainda, está sobrando muito ponto, daquilo que a gente precisa, para você jogar a toalha. Ansiedade, em voltar a vencer, está jogando contra esse time? Não, isso pesa, pesa, eu chegar aqui e falar para você, que o jogador não está ansioso, que o psicológico não entra em campo, eu vou estar te mentindo, claro que entro, isso é nítido, quando você tem, por exemplo, um lance de definição, às vezes, se você está tudo bem, o jogador levanta a cabeça, rola no canto, acha um companheiro livre do outro lado, não tem precipitação, não tem erro de passe, você vê, o número excessivo, de erro de passe, que nós tivemos hoje, isso, dentro da qualidade dos jogadores, porque, quando você vê, um jogador, de pouca qualidade, é rapaz, é uma coisa natural, mas, quando você vê, um jogador de muita qualidade, é rapaz, e isso aconteceu hoje, é porque as coisas, não estão no seu normal, e é claro, que entra em cima, muito disso, ansiedade, a vontade, e aí, a parte psicológica, a precipitação, acaba induzindo ao erro, mas, você vai ter que conviver com isso, vai ter que, isso só vai ter uma solução, na hora que você começa a ganhar, não tem outra solução, você conversa, você tenta minimizar, você tenta acalmar, você tenta trazer tranquilidade, mas, realmente, a tranquilidade, só vai vir, na hora que nós começarmos a ganhar, você ganhou uma, duas, três, as coisas entram no eixo, e aí, vai ficar muito mais fácil, você vai ver que, de repente, nós vamos fazer gol, em situação muito mais difícil, do que aquele que nós estamos perdendo agora. O Janine, você com a sua larga, experiência no futebol, o elenco, que o Ceará tem hoje, tem forças, realmente, para poder reagir, ou precisa de mais alguém? Não, precisa, todo mundo sabe, que precisa de mais alguém, mas, a diretoria está trabalhando, está trabalhando, para trazer, a gente que vem, realmente ajudar, não adianta você, só trazer, para dar satisfação, a torcida, vocês da imprensa, olha, eu contratei o João Pedro Antônio, e o João Pedro Antônio, vem e fica sentado no banco ali, não adianta, tem que trazer jogador, assim, como a diretoria trouxe agora o Bernardo, pode ser que o Bernardo, chegue aqui e não ajude, mas, na teoria, vai ajudar, na teoria, vai ajudar, e é assim que nós estamos tentando, de repente, se for trazer alguém, trazer, para, que venha, para realmente, ajudar, não só para compor. Seu time, quando, no segundo tempo, atacava muito, e aí você ressaltou também, as substituições, em relação, a mudança da parte física, mas você fez aquela troca ali, do Wesley, pelo Rodrigo Silva, quando você fez essa mudança, a intenção, era jogar mais bolas na área, e tentar, se sabe, sair bem, nessa situação de bola aérea? Não, ela dá mais agressividade, eu coloquei o Vinícius, que é um, um atacante pelo lado, e é claro, um homem grande, para, para brigar com a zaga, já que nós estávamos perdendo toda, um homem grande, para brigar com a zaga, e alguém encostar nele, e pegar esse rebote, mas as coisas, acabaram não funcionando assim, a teoria é uma coisa, mas, de repente, na prática, é outra. E a situação, em relação a essa partida, você colocou o Rodrigo Silva, mas, é importante a chegada, desses reforços, porque, talvez o Bernardo, seria um jogador, que teria a condição, de entrar, e dar essa movimentação, o mesmo ritmo, que o Wesley, estava dando dentro de campo, né? A ideia é essa, ele veio ali, para compor um meia de chegada, é o que eu digo, o futebol, tudo é teoria, você parte sempre, do pressuposto, que vai acontecer, mas, é só lá dentro de campo, que você tem a resposta, espero que realmente, porque, eu penso o futebol, como um quebra-cabeça, às vezes, faltando uma peça, duas pecinhas, você não forma, o quebra-cabeça, de jeito nenhum, está faltando aquela peça, para fechar, de repente, você acha uma pecinha, você monta, até o quebra-cabeça, vamos torcer, para que o Bernardo, seja a peça. Está aí, portanto, Adriano Júnior, a palavra do Geninho, esperando que a contratação, do Bernardo, seja a última peça, do quebra-cabeça, para o Ceará, tentar sair dessa situação, que, para o Vinegra, segue, na zona de rebaixamento, segue, com poucos pontos, no campeonato, muito abaixo, daquilo que podia, e que pode render, e o Geninho, aguardando, que essa chegada, do Bernardo, seja um, um fator motivacional, e, porque qualidade, todo mundo sabe, como ele próprio já falou, ele tem, ele precisa vir, para ajudar, falando sobre o Ceará, o Ceará, teve essa partida de hoje, contra a equipe do Criciúma, empate por uma um, agora, tem esse sábado de folga, se reapresenta no domingo, e aí, começam os preparativos, para a partida contra o Tupi, na quarta-feira, às sete e meia da noite, no estádio Presidente Vargas, e aí, essa pausa, na série B, para esse jogo contra o Tupi, mas, no sábado, a equipe Avinegra, enfrenta o Boa Esporte, às nove da noite, no estádio Melão, lá em Varginha, e, portanto, o retorno do Ceará, para a série B, mas, no meio da semana, tem esse compromisso, contra a equipe do Tupi, pela Copa do Brasil. Valeu, Rodrigo Cavalcante, daqui a pouco, você volta, na escolha do craque, bola na rede, ouvindo aí, o técnico Geninho, o Ricardinho, também, se pronunciando aí, pelo time do Ceará, nas coletivas de imprensa, aqui no lance final. Depósito Itaé, sem calcaia, todo sábado, tem promoção para você, Estrada Vera do Icaraí, próxima rotatória, três, três, quatro, dois, zero, cinco, zero, dois, digital extra copy, venda, alocação e manutenção de copiadoras e impressoras, o seu revendedor autorizado, Catum, três, quatro, nove, três, cinco, sete, vinte e cinco, refresco Coringa, dez deliciosos sabores, refresco Coringa, o puro sabor da fruta, pedidos, oitenta e cinco, nove, oito, oito, dois, oito, 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 pintor ABC, ligue trinta oito, cinco, cinquenta, três, sete, lojas amarelinhas, móveis e ambientações, agora ficou mais fácil comprar os móveis dos seus sonhos, lojas amarelinhas, tem sempre uma, pertinho de você, de bolas car, funilaria, pintura, polimento cristalizado e retoques em veículos nacionais e importados, rua Pedro Dantas, número vinte e sete, no Dias Macedo, tratamento odontológico completo, é com a Odonton Pratice, ligue três, dois, meia, quatro, zero, 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 zero e pratique mais sorrisos, Edmilson Marcial, na coletiva de imprensa aí, do Geninho, uma curiosidade, né? O treinador falou em prioridade, o Ceará tem aí a Copa do Brasil na quarta-feira, contra o Tupi, pensa em uma sul-americana, mas o Geninho alertou, que vai ter uma reunião com a diretoria, e tratar de prioridade, qual seria a prioridade do Ceará nesse momento? E concorda que a prioridade é a Série B do Campeonato Brasileiro, e pra você? Tá mais do que correto, viu, Adriano? Pensar na Série B, tudo que puder jogar na Série B tem que ser feito. Olha, o Tupi não é nenhum super time pra chegar aqui, ganhar do Ceará, qual é que é que é o seu time do Ceará? Eu colocaria um time mesclado, até pra ele conhecer, boa parte dos jogadores que tem, que ele não viu jogando ainda. Tá vendo em treino, tá certo? Mas, tá mais do que correto, prioridade absoluta, a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a queda seria um desastre, tá certo? E o tempo tá passando, viu, Adriano? Tá certo. Laércio Medeiros, pra você, também é por aí, a prioridade do Ceará hoje é a Série B, deixar de lado a Copa do Brasil, claro que vai escalar um time não pra perder, né, escalar, se for o caso, escalar um time pra tentar, eh, também os objetivos na Copa do Brasil, e também uma Sul-Americana, mas o time há dez partidas que não vencem, não vencem, né, desculpa, em doze jogos, a do Ceará, a pontuação é igual ao lanterna da Série B, que é o Mojimirim, uma situação preocupante, e o treinador falando aí, em prioridade. É verdade, eu concordo, eu concordo também, Adriano, aí a, a forma que foi colocada aí, Adriano, e ele colocou alguns pontos aqui, que eu marquei aqui, que primeiro, melhorou o trabalho que ele vai começar a fazer, nessa, nessa equipe do Ceará, o trabalho, a importância de, de ter ganhado mais um ponto, porque o Ceará vem no ritmo aí, de, de derrotas, e o segundo jogo dele, o Ceará não perdeu, né, o Botafogo empatou, aqui empatou, a gente queria realmente a vitória, mas a importância de um ponto, o lado também que ele colocou aqui, que o, que eu achei importante também, que uma hora o sol vai virar, uma hora o Ceará vai começar a ganhar novamente, não pode passar todo o campeonato perdendo, ou empatando. A ansiedade também, o psicológico aí, dos jogadores também, que pesa, eu acho que eu coloquei até no comentário aqui, durante o jogo aqui, que a gente sentiu os jogadores ansiosos, e na hora de finalizar, realmente, não concluir, eu acho que a ansiedade, de querer marcar, de querer acertar, eu acho que pesa também, contratação, que ele colocou aí, que o time tem que realmente contratar, a diretoria está disposta a contratar, agora contratar para não enfeitar, contratar para não ficar no banco, contratar peças que venham realmente, somar, peças que venham atuar de imediato no clube, e a prioridade aí, que eu concordo plenamente, a prioridade, é a atual situação do Ceará, realmente, a Série B, é continuar, se não o acesso, que cada vez fica mais difícil, mais longe, mas continuar aí na Série B, a prioridade, acho que é realmente, como ele colocou, vai se reunir com a diretoria, mas a prioridade do Ceará, atualmente, é sair, desse, dessa, dessa zona, dessa zona de rebaixamento, sair, realmente, começar a vencer, começar a mostrar, realmente, o futebol cearense, a nível nacional, e, por último, ele colocou aí, que o futebol é teoria, o futebol, então, ele achou, que era aquela colocação, do Rodrigo Silva, que a gente comentou aqui também, iria acertar, seria a parte teórica, é uma coisa, mas a prática, a prática é completamente diferente, então, acho que, realmente, colocando essa sua pergunta, a prioridade do Ceará, realmente, hoje, é continuar, esse trabalho aí, na Série B, até por conta, do, do atual, quadro, que ele se encontra aí, na competição, se vir algum resultado positivo, aí, na, na Copa do Brasil, será muito bem-vinda, mas a prioridade do Ceará, hoje, realmente, é na Série B. Valeu, Leandro Medeiros, falando em Série B, o último jogo da noite, permanece empatado, primeiro tempo, no estádio da Bia Bixidi, décima segunda rodada, Bragantino zero, Botafogo do Rio, também zero, e é o lance final, para você, em nome de Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens, e metalúrgica, Augusto dos Anjos, dezessete treze, com o telefone, três quatro, oito quatro, meia cinco, três três, primos motopeças, tem mais de sete mil itens, em peças para motos, e pneus no atacado, rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois, Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito, três dois nove oito, dezenove trinta e três, flocão de vídeo tem que ser coringa, qualidade, preço e tradição, vitalidade, é cuscuz coringa, pedidos, oitenta e cinco, nove oito oito zero dois, oito oito vinte e seis, feirão da construção, material de construção, hidráulico, iluminárias, acessórios e tintas, Avenida Washington Soares, próxima a ronda, trinta e um onze, vinte e sete, zero, zero, é o telefone, prestações do carro atrasadas, não perca o seu patrimônio, revisionais bancárias, procure o doutor Ronaldo Pipe, trinta, cinco, cinco, sete, oito, cinco, cinco, o lance final agora traz pra você, a escolha do melhor jogador da partida, a equipe bola na rede, que esteve na transmissão, do empate do Ceará, um a um com Criciúma, escolhe o craque, bola na rede. Ele foi o melhor, ele fez a diferença no jogo, a partir de agora, os principais membros da equipe bola na rede, escolhem, escolhem, e votam no craque bola na rede do jogo. Dez e vinte e nove em Fortaleza, nossa equipe agora começa a escolher o destaque da partida, o melhor jogador desse empate entre Ceará e Criciúma, um a um pela décima segunda rodada da série B do Campeonato Brasileiro. E eu começo com o Jota Rômulo, o locutor da Massa Obnegra. Pra você, Jotinha, o craque bola na rede. É uma missão meio complicada pra um jogo onde nós tivemos vários jogadores que poderiam ter arrebentado no jogo, mas não fizeram uma partida boa pelo Ceará. E são jogadores que comumente jogam bem. Por exemplo, o Ricardinho hoje, na minha opinião, só fez o gol, né? Aliás, um gol de bela feitura, que salvou o Ceará da derrota. O Sandro Manuel não jogou bem. No time do Criciúma, deixa eu ver de quem eu gostei, rapaz, o negócio tá complicado pra escolher. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma colherzinha pra o time do Ceará na escolha do craque do jogo. Vou escolher o Thiago Campanaro pela defesa que ele fez aqui no segundo tempo. porque se o empate foi ruim pro Ceará, por ser dentro de casa, mas a derrota seria pior. E ele fez outras defesas, mas eu tô me lembrando bem aqui daquela que houve um vacilo, a que me parece, deixa eu ver quem foi que vacilou, não tô me recordando, foi o Vitor Luiz, um jogador do Ceará vacilou e proporcionou aqui... Jota. O nome do Criciúma... Pois não, Rodrigo. Vou lhe ajudar, foi o Vitor Luiz, ele ficou esperando a bandeira marcar impedimento. Você até falou isso. Só que eu achei que os jogadores estavam impedidos, viu? Oi? Eu achei que o jogador estava impedido. Também acho, mas só que, veja só, o jogador não pode esperar que o juiz marque ou não marque, ou que o Bandeira marque ou não marque, né? Aí de repente o cara entrou na cara do gol e o Thiago Campanaro foi feliz porque esticou a perna esquerda, bateu na perna esquerda dele e foi pra fora, foi o escanteio, evitou a derrota do Ceará naquele lance. Como também o goleiro do Criciúma evitou. Agora, também vou deixar aqui uma notinha, né? De repúdio ao árbitro, que aliás, nem anotei o nome dele, o negócio foi tão meio aperreado hoje que não deu pra anotar o nome da arbitragem. Edmilstein, não tem Edmilstein, é amazonense, né? Mas ele pisou na bola algumas faltas investidas e o pênalti não marcado que na hora a gente dizia e você confirmava, tava com repetição da imagem, o Edmar Campos da encarnação. Rapaz, ele veio encarnar exatamente aqui pra tirar esses dois pontinhos do Ceará porque o pênalti pro Ceará poderia até perder, mas poderia também ter feito e a vitória teria sido pra equipe do Ceará. Mas também não vamos colocar a culpa só na arbitragem, o time tá na maré difícil, mas é isso aí, Adriano. Meu voto é pro Thiago Campanharo, forte abraço a você, parabéns aí pelo trabalho, um abraço a todos a equipe e quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos, TV, Ceará, Tupi, Copa do Brasil. E amanhã, estarei ouvindo, né? Boa sorte aí pro Fortaleza, contra o Confiança, um abraço ao Kleber e a todos que vão participar da jornada. Tá bom, querido? Valeu, J. Rômulo, boa noite pra você, bom retorno aí. Boa noite, querido, forte abraço. Abraço, J. Rômulo, escolhendo aí o Thiago Campanharo, goleiro do Ceará, com o craque Bola na Rede. Jogo do Ceará, às sete e meia da noite, pela Copa do Brasil, contra o time do Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, na próxima quarta-feira, válido pela Copa do Brasil. O jogo de volta, já no dia vinte e dois, lá em Juiz de Fora, no estádio Mário Elênio, no Juiz de Fora, no próximo dia vinte e dois, também às sete e meia da noite. Sete e meia da noite, quarta-feira, então, Ceará e Tupi, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil. Edmilson Maciel, pra você, o craque Bola na Rede. Tem que votar mesmo, né, Adriano? Tem, claro. Deixa eu fazer um registro aqui, eu tô recebendo aqui da minha cabine, da nossa cabine, com muito prazer, o cara que me colocou no rádio, tá certo? Meu amigo Assis Andrade, hoje é comentarista da Rádio Metropolitana, e foi lá na Rádio Metropolitana que a gente começou, em 1987, eu já era vivo nessa época, o Assis veio nos fazer uma visita aqui. É porque eu não era. Ele veio me fazer uma visita aqui, eu quero levar o meu grande abraço ao amigo Assis, inclusive vai de carona comigo pra casa, hoje, tá certo? Você quer que eu vote em quem mesmo? Não, eu não, você que decide aí, você que tem de olho no jogo. Coisa que você faça comigo, rapaz. Rapaz, hoje foi precário essa situação do Ceará. E com quem você vai ficar então? Não, fico não. Eu vou deixar o meu amigo Assis Andrade em casa, depois eu vou pra casa, não fico com nada hoje. Tá certo? É, mas o Adriano, olha, hoje quem jogou bem foi o Ronieri, tá certo? O Baraca morreu no final do tempo, o Sandro Manuel acabou-se no final do jogo, perdão no segundo tempo, o Ricardinho foi substituído, o Wesley teve um bom primeiro tempo, na minha concepção, foi substituído também, na frente, dali pra frente, ninguém se destacou, tá complicado, né? Mas eu vou, teve um lance que foi importante, aquela falha do árbitro, ou do bandeira, do auxiliar dele, que o Vitor Luiz fez a linha burra lá com os companheiros, pediu impedimento, e o, estranhamente, o trio amazonense, decepção, não marcou, mas foi uma grande defesa do, o Thiago Campanário, eu fico, vou ficar assim, meio pensando, poxa vida, não tem ninguém que mereça, mas, por aquele lance, eu voto no Thiago Campanário. Então, é o Thiago? Isso. Então, boa noite pra você, Edmilson Marcial. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, então, amanhã também tem futebol na 3FM, em 91,3, pra confiança e fortaleza, na série C do Campeonato Brasileiro. Então, dois votos aí, pro Thiago Campanário. Vamos seguindo com a escolha do craque, que bora na rede, agora com Laércio Medeiros. Pra você, o craque bora na rede. Eu não vou repetir aqui, tudo já foi falado aí, realmente, a gente tava discutindo, até que na cabine, que é dificuldade, que teríamos de escolher, realmente, um craque, hoje, que tá complicado, tanto pro lado do Ceará, como pro lado do Criciúma. Mas, eu, embora, não tenha se apresentado, muito bem hoje, mas, realmente, fez a galera gritar, o gol, fez a galera, vibrar, é o gol, belíssimo gol do Ricardinho, que ele deu, só que ele, aquela, bateu a falta, assim, num primor, que a bola entrou lá, que não tinha como, como não ser aquela forma. Então, meu, meu, meu voto vai exatamente pro Ricardinho, embora, não se apresentou, como, realmente, ele se apresentou em outros, em outros jogos, mas, somente pelo gol que ele fez, meu voto vai pro Ricardinho, nosso boa noite, Adriano aí. Valeu, Laércio Medeiros, aí, escolhendo o Ricardinho, que fez uma cobrança de falta, a Lapete, nos seus melhores, momentos, como jogador profissional, hoje, técnico de futebol, dirigindo a equipe do Criciúma, aí, de forma invicta, não, não conheceu nenhuma derrota, até agora, o Pet, no comando técnico, do Criciúma, o Laércio, vou escolhendo, então, aí, o Ricardinho, do Ceará, que marcou o gol de empate, do Alvinegro, vamos, a Rodrigo Cavalcante, pra você, o craque bola na rede, Rodrigo. Primeiramente, boa noite, Adriano, boa noite aos amigos, ligados na Rádio A3FM, Adriano, eu escolho, o Thiago, até pela situação do jogo, mas, principalmente, pela situação de superação, os amigos que acompanharam a coletiva, né, ele ressaltou a situação, de ainda estar com um problema, uma lombalgia, desde o jogo do Botafogo, se recuperou quase que em Namarra, conseguiu ir pro jogo, eu acho que, ele foi bastante decisivo, pra que o Ceará, a situação do Ceará é ruim, né, infelizmente, a situação do Ceará é muito ruim, está comemorando um ponto, pela situação que aconteceu, mas, eu acho que, se esse ponto tem que ser comemorado, passa pelo Thiago, pelas situações de defesa, e pela situação de sacrifício, na partida, portanto, eu voto no goleiro Thiago. Valeu, Rodrigão, boa noite pra você, e parabéns pelo trabalho, matou a pau hoje. Valeu, amigo, obrigado, um abraço a você, um abraço a todos os amigos ligados, bom final de semana a todos. Valeu, Rodrigo Cavalcante, Thiago Campanheiro, também, foi a opção de voto, aí, do Rodrigo Cavalcante, encerrando aí, a escolha do craque bola na rede, o Thiago Campanheiro, goleiro do Ceará, foi escolhido pela nossa equipe, em sua maioria, como craque bola na rede, um voto apenas para Ricardinho, que marcou o gol do Ceará, uma bela cobrança de falta, e, empatou ainda o jogo, pro Ceará no primeiro tempo, quando se pensava que o Alvinegro, pudesse virar a partida, no segundo tempo, mas, não deu certo, e, o Ceará voltou, a empatar na competição, Thiago Campanheiro, então, hoje, o craque, bola na rede, a gente deseja um, a recuperação aí, pro nosso LG, né, tá, Dodói, não pôde participar, dos trabalhos hoje, da equipe, bola na rede, da nossa transmissão, mas, na próxima, quarta-feira, se Deus quiser, no Vinho e Folha, o seu Luiz, estará aí, no campo de jogo, ao lado de Rodrigo Cavalcante, trazendo informações, de Ceará, e Tupi, da cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, é Copa do Brasil, quarta-feira, sete e meia, da noite, agradecendo a sua audiência, desde as sete horas da noite, a equipe, bola na rede, está trabalhando pra você, primeiro com o nosso pré-jogo, o nosso esquenta, o pontapé inicial, em parceria com a Rádio Artilheiro, ponto com ponto BR, a bola rolou às sete e meia, na Rádio Artilheiro, ponto com ponto BR, você pode acompanhar, e às oito da noite, aqui em noventa e um vírgula três, na Três FM, com o locutor da Massa Alvinegra, trazendo as emoções pra você, de Ceará um, Criciúma, também um, agradecendo também, o DJ de Javan Rosa, que esteve conosco por aqui, nas mixagens, e lá no estádio, na cabine da Arena Castelão, o nosso agradecimento, pro Pedro Alan Hanover, e também, a capacidade em pessoa, pro grande Adailton, que estiveram aí, mandando esse sonsaço aqui, pra Torre Quixadá, e o Dija, manda de volta, pra você aí, no seu dial, no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone, em qualquer coisa, qualquer eletrônico, que você escolha, você pode ouvir, a três FM, noventa e um vírgula três, com equipe Bola na Rede, na parceria, com Rádio Artilheiro, ponto com, ponto BR, o próximo encontro, da equipe Bola na Rede, com você amanhã, tem futebol, na três FM, amanhã, se ensinou, série C, do Campeonato Brasileiro, Confiança, Fortaleza, às quatro horas da tarde, a bola vai rolar, no estádio Batistão, e quem vai contar a história, dessa partida, é o locutor, de todas as torcidas, Kleber Bezerra de Menezes, o tubarão da galera, com todo o pique astral, transmitindo pra você, o melhor do futebol, pra você, em noventa e um vírgula três, agora, você foca aqui, foca aqui, na três FM, noventa e um vírgula três, a rádio oficial do forró, também do futebol. Fique agora com eu, você e a saudade, o programaço, do amigo Luciano Filho, sempre no fim de noite, aqui, da três FM, noventa e um vírgula três. A três FM, é só alegria!